Música Bom dia, bom dia Trilhão dos finados, hoje é dia 2 do 11, sabadão A turma já tá reunida Turma, todo mundo reunido, um turmão grande Ti-ti-ti conversador fiado Você tá sem luva né fiado Chegamos em Itumirim Primeiro buando já chegou Cadê o sol? Tá pra trás? Só a lei Tá alugando aí no meio do mato Não é de legal Primeiro valet 250 Olha dessa bomba, vamos arragar baixo Aqui olha o chão Tá igual o trem de formiguinho isso aqui, um atrás do outro Ele tá bonito Estamos na região de Itumirim hoje Vamos passar pela tal da Cava da Manitá Foi a trilha do Enduro acho que em 2018 ou em 2017 2002 Vila Diego já ficou pra trás Vem da KTM que tá mais pra frente Hoje contamos com a ilustre presença do puxador oficial jornal Tô puxado com o paletinho meu cano de roça Trilha novinha, ninguém conhece Eu particularmente não o conheço, nunca vim pra essas bandas Tô mais perdido que cego no meio de tiroteio Tô seguindo o bonde aí Tô e vim pra lá Vamo vede que a gente vai checar Tô arrumando na roda Comprei engraxadeira pra engraxar o link Alemanha, ó Tcham 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 Vamos seguir um strilho aqui Um strilho de vaca que meio doido Vem ainda que eu tenho Vem? Cava das Maretaca Vem Vem... Vamos lá. Vamos lá. Ah, pedra яda. Ah, pedra. 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 Ah, pedra.